O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselman, para um café da manhã. Eles discutiram os projetos que propõem mudanças na legislação penal e processual penal para reforçar o combate ao crime organizado e à violência. Um grupo de trabalho entre juristas e deputados foi formado para consolidar as propostas que partiram de sugestões de parlamentares, da sociedade civil, do governo e do poder judiciário. O presidente da Câmara disse que se houver consenso entre os líderes dos partidos, os projetos poderão seguir direto para análise do plenário da Câmara, sem necessidade de comissão especial. O grupo de trabalho vai ajudar muito, vai trabalhar em até 90 dias, pode trabalhar em 40, pode trabalhar em 50. O projeto não disse que tem prazo fixo. O importante é que esse grupo construa uma análise do projeto dele, do projeto do ministro Alexandre, dos projetos dos deputados, para que a gente possa chegar no plenário com essa matéria organizada, que é muito importante e que também é urgente. A coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, prometeu agilidade. Já estamos com o grupo de trabalho completamente afinado, já dividimos as atribuições, já temos as temáticas, estamos trabalhando agora na agenda das audiências públicas e das audiências internas do grupo. A líder do governo no Congresso disse que o Senado Federal também vai começar a discussão das propostas. Com isso, o pacote de medidas na área de segurança pública poderá ser aprovado pelo Congresso com celeridade. Alguns podem questionar, mas poxa vida, por que nas duas casas ao mesmo tempo? Porque o debate já se instala nas duas casas ao mesmo tempo. A gente aprova e a gente vai lutar para aprovar o mais rápido possível aqui na Câmara, mas no Senado o debate já aconteceu. E aí a proposta vai para a Câmara, o debate já aconteceu, a gente aprova lá também no Senado o mais rápido possível.